Desenhando coisas aleatórias que vocês comentam. Episódio 1. Livro. Lendo 1. Livro. Amei essa ideia de desenho que uma inscrita comentou e resolvi desenhar. Gente comenta outras ideias nesse vídeo para mim desenhar e já me siga ou se inscreva no canal para assistir mais episódios. Então assim seria se um livro estivesse lendo outro livro kkkk. Eu gosto de ler. Desenhando coisas aleatórias que vocês comentam. Episódio 2. Um tomate cortando um tomate. Revelando o desenho. Comenta as próximas ideias de desenho. Achou que o vídeo acabou teve até animação kkkk. Tô custando outro tomate. Tchau. Tchau.